Bom dia com alegria, bom dia pra você e pra mim Bom dia com alegria, é por isso que eu canto assim Bom dia com alegria, bom dia pra você e pra mim Bom dia com alegria, é por isso que eu canto assim Batendo os pés, batendo a mão e cantando essa canção Batendo o pé, batendo a mão e cantando essa canção Bom dia com alegria, bom dia pra você e pra mim Bom dia com alegria, é por isso que eu canto assim Bom dia com alegria, bom dia pra você e pra mim Bom dia com alegria, é por isso que eu canto assim Batendo o pé, batendo a mão e cantando essa canção Batendo o pé, batendo a mão e cantando essa canção Batendo o pé, batendo a mão e cantando essa canção Batendo o pé, batendo a mão e cantando essa canção Tchau!